E aí povo do YouTube, você está botando para torar? Estou aqui com o comentário de vocês, hein? Há cinco minutos Beto Baiano comentou, torou. É Beto, tem que botar para torar, né? Na torar. O nosso amigo Marcos também comentou, né? Boa tarde aparecido, muito bom, like, boa tarde Marco, aquele abração, vamos botar para torar, Marco. O Edson Martins comentou, a torar deveria ganhar o prêmio Guinness Book como o maior, como o livro mais ignorante do mundo, kkkkk. Ali só tem besteiras e atrocidades de um povo ignorante e super atrasado. Botou para torar no comentário, hein, Edson? Muito obrigado, amigão. Meu amigo Manuel Cerqueira também botou para torar no comentário. E aí, careca do capeta? E aí, Manuel? Careca do capeta? Botou para torar, hein, Manuel? É, chamei de careca. Será que você vai lançar maldição e eu vou ser devorado por duas ursas? Hahaha! É, torar, bota para torar, é a mesma coisa, né? Tem a historinha das ursas lá. É, se essas ursas aparecerem, vou fazer um churrasco, pois faz tempo que eu não sei o que é carne. Então, mas aqui, né, também tem aquela questão, né? O zoião está mais caro que a carne, Manuel? Dá 15 conto a cartela de zoião, é melhor comer carne. Vamos botar para torar nas carnes. Resumindo o vídeo, a merda é a mesma, apenas espertalhões fazem cópias e plágios de mitos já existentes. Ah, 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 ah! Abraço, capeta! Abraço, Manuel Serqueira! Lembrando, né, eu estava falando para o meu filho, até na hipopéia de Gilgamesh, que é um escrito bem mais antigo que a Torá, que botou para torar a Bíblia, já tinha história do dilúvio, né? Então, é cópia sobre cópia. Aquele abração, Manuelzão, bota para torar. E vocês aqui, né, bota para torar nos comentários aí. É viadão. Joelzão comentou. É, torrei o joinha. Dois, Márcio, kkkk. Botou para torar, hein, Joel? É, depois dos verdadeiros apóstolos, entrarão lobos devorantes usando a Bíblia. Sadome e Gomorra se levantam e acusará eles. 144 mil, fechou aí. Essa história dos 144 mil, está no Torá, botou para torar, Joel. Fechou o número aí, o Vaticano, Zoutorrando o Mundo Religioso, kkkk. Salamandaya, Gloria Menezes, ô, Glória. Filho do óleo de azeite puro, Malte, curtíssimo, Marte, Malto, Márcio. Abraço, Márcio, abraço, Joelzão, é viadão. E você que vem nesse vídeo, bota para torar. Vamos botar para torar aí nos comentários. Eu baixei uma amostra, né, que fala sobre cabala. Cabala, é, também vou falar. Cabala, bala. Bota para torar aí nos comentários, gente.